Fala galera, Sargento Rock1967, vocês sabem que figura é essa aqui atrás, ó, ó, o cara segurando assim, é, sabe porquê? Porque entre as suas orelhas é um cérebro, sabe o que que isso tem a ver? Antes de eu falar, eu vou contar a história pra vocês que é muito legal, eu tinha um tio, sabe, que ele ficou doente, ele tinha um estômago, uma coisa assim, embrulhado, sabe, uma coisa esquisita, e aí ele foi no torneiro mecânico, é, ele foi no torneiro mecânico, o torneiro mecânico olhou e falou, ah, melhorarão, melhorarão, macacelsa, um sol de fruta, e passa, três dias depois ele tava morto, é, sabe porquê? Porque ele foi buscar a porra de uma opinião, E é por isso que a gente vai falar de opinião com alguém que não sabe porra nenhuma do assunto Aí o que acontece? Você pega um animal que não sabe do assunto que tá falando, que fala da boca pra fora, senhor Conhecer nada, só fala besteira Então, vamos ver se vocês vão entender o que eu tô querendo dizer Se você não sabe do que vai falar, faz um favor pra nós dois Faz pesquisa E se você vai dar uma opinião, tira o teu gosto Porque o teu gosto é teu, não é fato Entendeu? Gosto não é fato Se você gosta de uma coisa, ela não quer dizer que seja igual pra todo mundo É seu gosto, não é o fato Aí eu adoro pudim de chocolate, pudim de chocolate é o melhor do mundo Não, não é Não é porque eu não gosto, porque fulano não gosta, porque o outro não gosta Então não é o melhor do mundo É o melhor pra você Não é o pra todo mundo Se você tem uma opinião Não dê essa opinião baseada no seu gosto Dê essa porcaria de opinião baseada nos fatos Porque senão você abre a boca Fala uma porrada de besteira E sai com o idiota do dia Falando merda Porque o que é pior Você ainda vai influenciar gente Que não pensa Porque ó, essa figura tá aqui pra isso Entre as orelhas você tem um cérebro Se você tá vendo um cara que só tá falando besteira Usa Porque essa porcaria que tá aqui dentro Entre as suas duas orelhas É feita pra pensar Não é feita pra ocupar espaço E nem pra pesar em cima da coluna Você não tem milhões de anos Bilhões de anos de evolução Pra nada Pelo amor de Deus Use o cérebro pra pensar E não engole merda do que os imbecis estão falando Porque se tem gente falando merda Mano, e vai ter muito ainda Muita gente falando merda Você não tem que ficar assim É só uma vaca de presépio Aceitando tudo que a gente fala Vai pesquisar Vai ver se isso é verdade Entendeu? Vai ver Se o fato É igual a opinião dele Porque às vezes ele só fala O que ele ouve Ou o que ele gosta E não tem nada a ver com a verdade E verdade é fato Procure o fato Use o cérebro E eu já fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma